Fala galera, eu sou o Rafa Garcia, Endorse das DR Strings aqui no Brasil e hoje nós vamos conversar sobre uma das minhas cordas favoritas da DR, são as DR Dragon Skin. Elas são cordas de níquel e são tidas como invisíveis, por se tratarem de ter a camada K3 Coaching, mas não ter cor. Vamos sacar um pouquinho delas agora? As Dragon Skin são cordas que possuem a camada de proteção K3 Coaching patenteada pela DR Strings. Isso traz uma extrema durabilidade, podendo ser utilizada por vários meses sem perder qualidade. Elas não são coloridas, o que viabiliza e muito a utilização delas de uma maneira geral. Elas estão disponíveis nas tensões 40 e 45 para 4, 5 e 6 cordas. Agora vamos dar uma sacada no timbre dessa corda. Eu vou usar um contrabaixo Fender JP90 apenas com o captador P do braço ativado. Vamos dar uma ouvida. Música 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 Amém. 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 Versáteis, duráveis e com super timbre. Agora vocês já sabem porque essa é uma das minhas cordas favoritas da DR, né? Bom, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Valeu! Tchau!